Música Nesta sala está gente muito importante, mas permitam-me que eu faça só aqui três distinções. A primeira, para agradecer a presença da Sra. Reitora da Universidade Aberta, que é a primeira vez que vem à Academia de Marinha. Peço-lhe que considere esta como mais uma das suas casas. Será sempre bem-vinda, apareça sempre que puder. Não tem muito tempo, com certeza, mas se puder, venha nos visitar. A outra saudação especial é para o Sr. Almirante Calado e o Sr. Almirante de Novo Palma, que depois de umas merecidas férias estão de regresso à Academia de Marinha e não podiam ter escolhido o melhor dia para voltarem a este nosso convívio de amigos. Bem-vindos. Senhores académicos, senhores convidados, sejam todos bem-vindos à Academia de Marinha, neste dia que queremos seja de festa. Um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Vítor Serrão e, naturalmente, para a autora do livro que nos traz aqui hoje. Tratemos primeiro da pessoa que está por trás do livro. Em meados de outubro de 2018, a Academia perdeu o seu vice-presidente da classe de História Marítima, o Sr. Embaixador João de Deus Ramos. Como estava a chegar o fim do triênio, nada alterei. Com a aproximação das eleições para novo mandato, convidei o professor Vítor Rodrigues para ocupar o lugar que tinha ficado vago, colocando-se então a questão de quem convidar para exercer o cargo de secretário da classe de História Marítima. E, rapidamente, convergimos na ideia de se convidar a Sra. Professora Ana Paula a velar. Ele, por conhecer bem o seu trabalho como historiadora, as obras por si realizadas e também por estar certo de que era uma pessoa com quem seria extremamente fácil trabalhar em equipa. Eu, por ao longo dos anos, desde 2003, que a professora é membro da Academia de Marinha, já lá vão quase 20 anos, mas, principalmente, durante o triênio anterior, ter podido observar uma notável assiduidade, uma participação atenta e sempre muito interveniente, uma contribuição enriquecedora na parte final das sessões, uma contagiante alegria social, sendo claro que se sentia em sua casa, que a Academia de Marinha era também a sua academia. Decorridos mais de três anos, estou certo que o professor Vítor Rodrigues, que, infelizmente, não está connosco, está com Covid. E eu concordamos em que não nos enganámos na escolha. A professora Ana Paula a velar tem sido uma reconhecida mais-valia para o nosso Conselho Académico, não só na área da História Marítima, mas também em termos globais. A academia, sempre interveniente, sempre construtiva, de uma notável espessura de conhecimento e culto do trabalho e do estudo, tem revelado uma permanente preocupação para que a academia continue a subir no reconhecimento nacional e na projeção internacional através da excelência académica, da competência e do rigor que lhe correm nas veias. O seu sentido de organização obriga a ter vários cadernos de apontamentos, um apenas dedicado à academia, de que todos beneficiamos. Certamente mais rigoroso do que as atas oficiais das reuniões do Conselho Académico, a ele recorremos quando já ninguém se lembra do que foi dito ou decidido, onde e quando. A ela se devem contributos significativos para a melhoria das normas redatoriais, para as edições e divulgação da filmagem das sessões, para que os nossos trabalhos de maior significado possam chegar ao universo da língua inglesa, bem como para o salto notável que deram os nossos simpósios internacionais de História. E como calculam, muitas destas sugestões traduzem-se em trabalho adicional que lhe vai recair sobre os seus ombros. De castigo, naturalmente, por ser tão interveniente, mas ela não tem emenda. Por tudo isto, o Sr. Professor Vítor Rodrigues e eu próprio só temos uma palavra a dizer. Obrigado, Ana Paula. E agora o mais difícil, o livro. Digo difícil apenas porque não é fácil para alguém da área das ciências exatas, do mundo das matemáticas e das físicas, pronunciar-se sobre uma obra desta dimensão e densidade. Apenas a consideração e amizade que tenho pela autora me levam a arriscar a entrar no mundo das humanísticas. E para não vir a ser acusado de dizer as neiras, apenas transmitirei os sentimentos que me ficaram de uma leitura necessariamente apressada. Primeiro, esta obra não é para ser devorada, lida apressadamente. A sua densidade obriga a que seja mastigada, saboreada e com tempos de reflexão sobre o conteúdo de cada parágrafo. E é no epílogo que encontramos bem expressa a finalidade da obra que o título não deixa por si só transparecer. E cito, evidenciar os novos diálogos da escrita do mundo, no Portugal de 500, percorrendo veredas da nossa modernidade, revelando-a através de um intenso diálogo entre objetos distintos, texto e iconografia. Fim de citação. E o desafio a que se propôs foi plenamente conseguido. Veredas da Modernidade não é, pois, um livro de história, embora muito se aprenda nele. Por vezes tem fóruns de análise literária. De tal forma, os textos são dissecados e analisados. Outras vezes parece imperar a abordagem sociológica das escritas de então, tal a sua preocupação com a permanente dicotomia entre o eu e o outro que alimentam o seu pensamento. As alteridades são uma constante do seu texto. O século XVI é dissecado porque os textos sobre a expansão são centrais na sua obra. Mas a análise é alargada a toda a dinastia de Avis. Nela são centrais os seus queridos D. João II, D. Manuel I e D. João III, como têm presença constante os seus bem-conhecidos Castanheira, João de Barros, Gaspar Correia e Diogo do Couto, para não falarem Duarte Barbosa e Tomé Pires. Naturalmente, a carreira da Índia e a Ásia são contributos valiosos para a análise dos textos, onde Tomé se aborda a importância da palavra, o papel dos livros e das tradições na divulgação da história dos novos mundos. Os cornistas da expansão são dissecados, fazendo-se o contraponto com a cornística régia. São abordados os vários tipos de renascimento e é feita a análise da escrita, com base no experiencialismo e na importância de conhecer os factos, por contraponto à escrita do fantástico, não tendo ficado esquecidas as utopias que nos foram oferecidas. Trata-se de uma obra notável que, do princípio ao fim, em que se tenta fazer e é feita uma descodificação dos paradoxos da construção historiográfica. Voltando ao epílogo, houve dois aspectos que me marcaram. O primeiro, quando se diz, e cito, que a função dos estudos históricos é, por excelência, olhar para o passado, desvendar a sua inteligibilidade e conhecermos melhor a nós próprios. Fim de citação. E este livro cumpre, contudo, em rigor esta definição. O segundo, que percorre todas as páginas finais do livro, é o apelo da autora para a revisitação do imaginário imperial português de 500, através da obra cinematográfica Fantasia Lusitana, de João Canijo. Ao aceitar este convite, dei comigo a pensar que esta obra, da professora Ana Paula Velar, é um completíssimo guião de um filme que nunca se fará, mas que só por si exercita e muito valoriza a memória de nós portugueses, cidadãos do mundo, já em 500. Releva a existência de uma extensa lista bibliográfica, exatamente 20 densas páginas, de algo quer que azurara, naturalmente, de que 20 títulos são da autora. A honestidade intelectual de Ana Paula Velar só permite concluir existir uma sólida preparação de base e que esta obra é o resultado de sucessivos estudos e trabalhos feitos e oportunamente publicados ao longo de muitos anos. O texto está pleno de citações que enquadram os vários pontos abordados e os ajudam a dissecar. É curioso que, sendo este livro uma obra analítica por excelência, não deixa de constituir uma enorme síntese de anos de reflexão. Mas houve uma citação de Aristóteles que fixei. O historiador e o poeta diferem não por escreverem em prosa ou em verso. Diferem, sim, em que o primeiro diz as coisas que sucederam e o outro as que poderiam suceder. Não sou historiador nem poeta, mas o que lhes posso garantir é que este livro merece ser lido e estudado e, no fim, todos os que o fizerem vão dizer obrigado, Ana Paula. Muito obrigado. Entretanto, eu podia-me ir embora porque, depois do diagnóstico perfeitamente perfeito, em termos de rigor e de leitura global do livro da Ana Paula que é capaz de discernir em conjunto aspectos que ligam como acabamos de referir e ouvir a história, a antropologia a iconografia a iconologia a geografia humana e a literatura numa perspectiva de fresco de conjunto que nos permite rever aquilo que foi aquilo que foi o Portugal de 500 e aquilo que é o legado desta modernidade embrionária que vai ganhar forma e que vai abrir novos caminhos. Eu aproveitei o convite que foi feito e é uma honra que, de novo, tenho a oportunidade de intervir na Academia de Marinha para unir em comentário global os quatro capítulos que formam o livro da Ana Paula Avelar e o quinto capítulo que é uma novidade é um capítulo também um epílogo onde o filme de João Canijo nos vem dar um remate de mistério que daqui a pouco tentarei explicar na minha leitura. Bom, queria aproveitar em primeiro lugar para lembrar que hoje decorre o Dia Mundial da Língua é o Dia do Português e creio que não podia haver melhor data para unir aquele que é o destaque através da Unesco que é dado ao património linguístico português a quarta língua falada no planeta com o humus historiográfico que é revelado através do livro de Ana Paula Menina Avelar. De novo uma palavra de gratidão pelo convite feito ao Almirante Vidal Abreu e também ao doutor Fernando Monteferro ao editor da Colibri pela qualidade gráfica pela boa escolha da capa que já foi referida que cabe à gráfica Raquel Ferreira a partir de uma pintura que fiquei agora a descobrir que é da própria Ana Paula de um pintor importante do modernismo português chamado Fred Cardoffel o livro então o livro é um fresco como há pouco tentei referir aqui com alguma dificuldade com o microfone um fresco que procura destacar os contornos daquilo que foi o nascimento de uma modernidade ligada às histórias dos novos mundos isto é a cultura plural que nasce na conjuntura dos descobrimentos marítimos e a maneira como esta história que a Ana Paula Avelar carriou e tratou de uma perspectiva comparada tanto é relevante pelo testemunho português como também pelo outro lado pela maneira como o outro refere e documenta a viagem e isto está perfeitamente bem demonstrado num livro ordenado de uma forma extremamente madura Há pouco eu referi que a Ana Paula tem desde 98 creio eu não quero errar um primeiro trabalho dedicar ao Fernão Lopes de Castanheda que foi um importante cronista ligado ao Nunda Cunha na Índia e que ela historiou muito bem num trabalho antigo mas que a pouco e pouco pelo cuidado com que o enfoque monográfico foi dando lugar a uma perspectiva histórica muito mais alargada e comparada lhe permite agora um estudo de grande maturidade partindo das escritas no primeiro capítulo para definir e refletir o que é a modernidade no contexto do Portugal 500 o que é o moderno o que é a rotura o que é o caminho da vanguarda e como é que ela é manifestável através da palavra para um capítulo em que a literatura ligada diretamente a um império ou um território imperial de quatro continentes com diagnósticos muito profundos para finalmente ligar todos estes polos numa leitura que tem como epílogo como referi há pouco iremos ver o filme de João Canis dois autores pelo menos que constituí a bíblia de Ana Paula Correia como historiadora prova e objetiva o primeiro é o Paul Ricard que continua a constituir uma fonte obrigatória para quem trabalha em história memorial a história listo à memoire lubli é um livro que continua a constituir um ponto charneira para quem investiga a micro-história como este trabalho efetivamente bem testemunha e a leitura do Dr. Fernando Catroga dos caminhos do fim da história entre outros textos que tornam o livro tão rico e tão fascinante ao lembrar que a história é um território permanentemente em aberto e que é nesta perspectiva do risco que a leitura antropológica porque efetivamente é aquilo que tratamos é a tentativa de descobrir o homem que está a palpitar neste contexto que me pode destacar o primeiro capítulo trota como o referi o espanto da modernidade que tantos textos da época referem numa imagem de utopia que é perfeitamente pioneira no modo como ela é elaborada no contexto da literatura e da arte também entrando aqui o território da arte e da iconografia que permitem explicar como é que o antes nunca visto os novos mundos os novos territórios as novas gentes deram lugar a um repertório infinito primeiro capítulo história história dos novos mundos é um capítulo mais expectável na medida em que há um levantamento de autores que a Ana Paula tem vindo a trabalhar há muito tempo já foram referidos de Hugo do Cotos de Hugo do Cotos de Hugo do Cotos Lopes de Castanheda Lisboa quinhentista efetivamente como o ponto de partida e o ponto de chegada aquele que é um antro de vulcano de contornos mediadais e que a pouco e pouco a partir de 1500 vai constituir o primeiro grande mercado livre do mundo com a rua dos mercadores onde todo o tipo de mercadorias vindas do oriente da costa africana de Marrocos do Magreb da Índia estava disponível para o descobrimento do mundo e é nesta perspectiva cronística que a Ana Paula refere que já vem que ela refere que há uma historiografia reinícola ligada à ideia de novos mundos perfeitamente distinguível na literatura que de Rui de Pina a Fernão Lopes de Castanheira ao Andrada ao João de Barros de Brandão de Buarcos a Cristóvão Rodrigues de Oliveira a Damião de Góis vão pontuando todo um caminho em torno da ideia de maravilha de nunca visto e aqui há um aspecto que eu gostava de lembrar porque é uma novidade aprendi o fato do papel que tem montanha neste contexto leitor atento de Fernão Lopes de Castanheira que tem quando deixa Coimbra onde esteve deu aulas de retórica de latino de grega em Coimbra e no colégio de Guiana vai ter como discípulo o Nicolai de Corruxia que é uma figura extremamente importante porque nos abre para a probabilidade muito grande deste eco deste eco dos descobrimentos do Oriente por via de Fernão Lopes de Castanheira tem um chegado a um público europeu muito mais vasto do que podíamos imaginar este é um testemunho entre muitos que o capítulo da Ana Paula propõe para leitura e para trabalho o que torna o livro também um laboratório vivo para novos investigadores eu próprio tenho que ter há notas de textos que nunca li ou que não imaginava que eram tão importantes a imagem do rei evidentemente os reis que envolvem o contexto desta narrativa de novos mundos com o papel de iconograficamente muito empenhado numa imagem de poder e de mundo e de globalidade de entendimentos que Ana Paula também descreve e destaca com muito pormenor nesta ideia de império pautada por uma como eu acabei de chamar um um mito primordial de descobrimento que é também matéria de tema de trabalho uma figura que não é muito referida habitualmente é o poeta Jerónimo Cortesial que ganha aqui também um papel relevante e de novo no quarto capítulo não apenas pelo poema que escreveu relativamente a Dio que é um poema de homenagem ao herói improvável Portugal é o povo português através de um rei menino ungido na imagem à esquerda por Naito e Minerva e que era também acrescente privou com o Damião de Góes e que tem um papel relevante até pelo facto de em vários textos doutrinários ter pugnado por uma ideia de que a arte a cultura artística era o maior remédio para os malos do mundo portanto numa perspectiva ecumédica de encontro e de diálogo de culturas é importante aquilo que a Ana Paula Carreia para a figura do Jerónimo de Real que eu gostaria muito de ver ainda tema de livro e quem melhor que a Ana Paula para o tratar há muito material ainda a descobrir a ideia de utopia também aqui algo que irrompe inevitavelmente há uma utopia o investimento de descobrimentos do mundo parte de uma ideia que radica evidentemente no moro mas não apenas a própria ideia de Goa como Nova Roma como como a Nova Lisboa como o Empório a Goa Dourada do Oriente que o Linxota daqui trata no itinerário e obra também muito referida no livro remédem para a mesma ideia de utopia de Eldorado de mundo perfeito e tem eco em muita da cronística da literatura de viagens do tempo de Dom João de Barros de Améu Negóis numa perspectiva italiana em que a ideia de reconstruir o mundo numa perspectiva de utopia é um objetivo é um campo de trabalho perfeitamente agendado todo este capítulo que eu estou aqui a tentar abreviar da melhor forma encontrei é que na pintura não é um campo que a Ana Paula tenha aqui aprofundado nem tinha que aprofundar mas quem vê a pintura do Renascimento Português por Emmanuel e no Joanino encontramos um fundo de pintura com arquiteturas imaginárias inconstruíveis como no Gregório Lopes provavelmente é o melhor testemunho de uma pintura de corte com este cuidado pela utopia de reconstruir o mundo como nos estávamos da igreja de Valverde em Évora que tem também é que ao mesmo tempo também em Évora na arquitetura que é feita o Chanterempa não é mais longe portanto uma ideia de que a arte como a literatura de viagens como esta utopia do novo mundo tem um carácter ecuménico e que procura pelo menos na agenda pelo menos no investimento dos maiores voos que a trataram um objetivo de bondade inata eu acrescento um quadro que é inédito foi restaurado agora e portanto é uma novidade um pintor de Coimbra chamado Bernardo Manuel que num retábulo no linear do Renascimento e num tempo já de contrarreforma foi capaz de imaginar uma utopia na linha do polifilo do Francesco Colonna na linha camoniana que é perfeitamente inconhecível e encantatório como tal o pintor é este Bernardo Manuel não é agora o momento de falar dele oportunamente haverá oportunidade de descobrir um pintor que foi calígrafo iluminador escritor que trabalha em Coimbra com o João de Ruão e que tem uma obra que era até agora até há muito pouco tempo completamente ignorada e que como uma luva acrescenta forma cor movimento perspectiva e encanto pictural tangível àquilo que os escritores da Ana Paula também descrevem este novo mundo como utopia da maravilha reconhecível também havia muito para discutir a pretexto da ilha da utopia e recorrendo ao prémio Nobel fica para outra vez não há tempo mas vem mesmo a lembrar é bem lembrado que esta utopia é uma procura de nós próprios também em primeiro lugar bom o primeiro capítulo como vêem é um ponto de partida de levantamento crítico das fontes que descrevem este novo mundo o que permite a Ana Paula no capítulo 2 definir a modernidade que a maioria destes textos reflete e avaliar os relatos de viagem do Renascimento como pontos no tempo uma categoria operativa muito feliz que ajuda a compreender melhor a partir de Camões João de Barros Gaspar Correia do Castanheda autores que a foram referidos este encadeamento de trechos deliberadamente narrativos como testemunhos primeiros de fragmentos de um mundo tangível portanto ponta de encontro também entre povos culturas línguas religiões e geografias estamos de facto num período de modernidade porque o testemunho é muito mais do que o mer registro literário mas procura um entendimento uma comunhão que é muito notória no Diogo do Coto num fenômeno despinto até um determinado ponto também e que parte de uma categoria operativa de um autor que é repetido muito bastante pela Ana Paula que é o Claude Gilbert de Bois não no livro que eu aqui refiro que eu aproveito para acrescentar porque é um livro encantador do milénio publicado em 2000 que procura lembrar o que é que do renascimento ficou nos dias de hoje e é tanto a ideia do mundo global a ideia de descobrimento de nós próprios a ideia de utopia a ideia de liberdade criadora a ideia de bem patrimonial património como um bem comum tudo isto estaríamos aqui há muito tempo a reler o Claude Gilbert de Jová que é um autor fascinante e que não é um exterior de arte mas que neste livro nos dá a nós tanta ferramenta para ver melhor o património este património que fala de outros como a porta de Mértola foi a primeira imagem que eu ontem catei para juntar aqui entre tantas que nos obrigam a rever um mundo que já não é normativo já não tem um reportório decorativo estereotipado mas abre efetivamente também aqui novos mundos como a liberdade que nem a contra-reforma vem contrariar como a figura do rei mago do Vasco Fernandes num retábulo de Transmontano ou como no Gregório Lopes com as figuras de povos de origens muito diferentes tudo isto a que eu estou a acrescentar à pintura também ilustra o capítulo 2 que nos permite chegar às partes redondas do Oriente e aqui de facto estamos num guião de filme como muito bem ouvimos nas primeiras palavras que permitiriam transformar o livro da Ana Paula Menina Velar num guião perfeitamente coerente e da maior utilidade e atualidade e neste capítulo a cartografia de viagem remete para a leitura do Piga Feta do Gaspar Correia do Dürer as maravilhas do novo mundo a bibliografia adequada que acrescenta e alarga esta geografia de grande amplitude estou a ver a Dra. Maria Ia Lopes a autora que é referida entre outros o Dr. Camos Gouveia há autores fundamentais que têm vindo a trabalhar a construir este fresco de gentes terras mares e descobertas e que não têm que ter inevitavelmente um cunho imperialista embora efetivamente ele ocorra e transmute também aspectos da história tem a ver primeiro que tudo com um descobrimento genuíno do outro como um álbum de Roma teria também a oportunidade de falar um bocadinho dele não há muito tempo mesmo que com a ingenuidade que tem é um álbum com uma história perfeitamente épica porque entregou a Lisboa e vários proprietários acabou por chegar a Roma e descreve o papel do português no Oriente os vários contatos que tem os conflitos também e o papel que tem este é o aspecto que eu gostava aqui milimetricamente indicar o papel que tem na pintura que é feita em Lisboa em Coimbra em Évora diretamente ou indiretamente a partir de fortes literárias a história da arte tem muita ideia de que tudo decorre da fonte gravada ou da fonte pictórica e efetivamente há outras fontes que acabam por ter um papel relevante naquela que é a novidade também aqui a modernidade da arte da obra da arte incluindo a pintura como aqui também o Linshotem numa pintura praticamente coesa da Lisboa Filipina ou ainda aqui o mercado de Goa tão comparado com o de Lisboa pelo Diogo do Cordo que é um autor admirável é um autor que vale a pena também destacar pelos trechos que Ana Paula relevou e que mostram o rigor desta pleia de autores que foram aqui incluídos o livro que eu reli e voltei a ler ontem à noite peca porque é por pouco efetivamente há páginas em que esperávamos mais até por autores ditos menores que vêm à baila e que nomeadamente na questão da imagem do outro Ana Paula também aqui inova e eu permito-me nomeadamente na imagem do índio lembrando que o índio o moro o outro tem por hábito na literatura e na arte uma imagem benquista e não negativa a primeira imagem nomeadamente do índio no Atas Miller na pintura do Vasco Fernandes é uma figura dos novos mundos que não tem marca do pecado original que é identificável com os povos antidelevianos que não pecaram portanto é uma imagem de bondade inapta que é evocada através da pena e através da pintura da escultura ou da cartografia como aqui este último que é uma novidade num pórtico de uma igreja renascentista no Ribatejo em Bitureiras a figura do índio portanto há uma iconografia também por descobrir da mesma maneira que a Ana Paula descobre que há uma história de viagem anterior a esta imagem negra que o Linchotan fará divulgar e outros do português corrupto massivo incompetente prepotente e perfeitamente autocrático nas atitudes para com o outro e que vem portanto criar uma lenda negra nomeadamente na Índia há todo um mundo de textos que destacam justamente a outra perspectiva uma nova reperta capaz de ver o mundo como um descobrimento em nome da modernidade uma modernidade que permite também revelar as novidades que a Europa nunca descobriu nomeadamente o culto da ave rock ou sigorte que portanto o combate lendário entre o deus garuda e o mal mais não é no fundo do que transmurar a escatologia cristã para novas esferas e geografias portanto encontrar lugares comuns de identidade que permitem compreender e compreendemos nós também porque é que o mobiliário indo ao português e os textos da época têm tanto aquela figura repetida que eu não tenho agora tempo a discutir obrigaria a falar do pigafete obrigaria a transformar o livro que é uma boa ideia transformar o livro da Ana Paula Correia num tema de colóquio desculpa Ana Paula Avelar Ana Paula Menina Avelar desculpa o bato falhado estava com a mente no Diogo Correia no Gaspar Correia desculpem vamos continuar então com estes termos que tanto preocupam a Ana Paula a modernidade ligada a formas de iberidismo e formas de miscigenadas que permitem compreender o outro e que tornam a historiografia que este livro revela uma verdadeira antropologia debaixo da camada da história debaixo da camada dos documentos debaixo da camada do registro literário e da narrativa há gente há vida e é neste patamar justamente que os textos que aqui foram destacados ganham outro valor e outro entendimento chegando então ao capítulo 4 em que o mundo global com 4 continentes ganha forma e não é a forma apenas da corruptibilidade é a forma também do descobrimento do medo dos pavores daquilo que o Fernando Esquim também descreve mas que o Fernando Catroga avalia através da ideia de uma história veraz ou incapaz de atingir aquilo que é um rigor a partir do nomeadamente da história que para mim é uma novidade pelos textos que foram acrescentados no livro os naídos do marabar e os diabos que eram adorados num contexto em que memória palavra e iconografia do medo atingem também e ganham também novos patamares de entendimento tudo isto é um conjunto de fundamentos que tornam a obra de Ana Paula a velar tão importante eu queria acrescentar também o facto do capítulo 4 do livro da Ana Paula incluir um relato muito profundo deste da tragédia da batalha dos três reis vista como um epílogo e acrescentar o facto de que para além da iconografia tão pequena tão limitada aos apontamentos do escritor Miguel então de Andrade durante a batalha há uma pintura cueva ao pé de tomar numa aldeia ao pé de tomar pedreira que tem um fundo que descreve com rigor a batalha portanto a iconografia da arte em Portugal é algo que continua um terreno virgem talvez porque de uma perspectiva arrogante e de alta minoridade os historiadores trataram mais os grandes nomes ou alegadamente grandes nomes deixando todo o território microartístico microhistórico ou microliterário como uma etapa menor menos relevante ora quando a história muda de paradigma e é capaz de meter as mãos na poeira como o Fernando Catroga também refere e levantar problemas e ver em conjunto acabamos por ter pontos de leitura global muito mais nítidos e muito menos estereotipados e a novidade está aqui efetivamente há uma história literária uma cronística uma narrativa de viagem que é perfeitamente moderna não há tempo para falar da pintura de pedreira que irá para restaurar muito em breve como eu propus dado que tem um valor iconográfico que não artístico a pintura é de menor qualidade mas tem um enorme valor iconográfico e voltamos ao livro da Ana Paula e ao meu amigo novo amigo Bernardo Manuel pintou de Coimbra praticamente ignorado até agora que pintava microarquiteturas e pintava utopias e para concluir que o livro da Ana Paula é um livro de microantropologia dá vida dá voz dá testemunho a um conjunto de gentes regiões práticas costumes etnografias línguas dialectos comportamentos da comunidade medos também e pavores que ela rastreia de uma forma muito coerente a partir de uma ideia chave que é a modernidade e o epílogo vem rematar como acabamos de ouvir com um filme extraordinário que é de recomendar a todos do João Canijo que é muito mais do que um documentário histórico como eu imaginava que era é um filme que explora no contexto da última grande guerra o modo como o português dialoga em perspectivas interculturais nomeadamente com os refugiados da grande guerra que vivem em Portugal nos anos 40 e procurando descobrir aqui os polos de entendimento os tais polos de que há pouco falava era isto que eu queria mostrar a respeito da obra de Ana Paula a velar mas não queria deixar de concluir de uma forma agora menos iconográfica quanto a imagens creio que deixe a uma ideia de quão o livro é rico quão rico é este livro para concluir que é também um trabalho que vem inovar no contexto de uma historiografia na medida em que livre de peias elitistas não é tão habitual escolher nomes de primeira água do Mepires o Diogo do Coto o Ferro Mendes Pinto e juntar a estes nomes de primeira água testemunhos de viagem muito de autores praticamente anónimos até agora mas este é o caminho e a metodologia que foi aplicada e que permitiu que esta contemporaneidade que encontramos nesta disponibilidade para descobrir o outro e para dar o entendimento refrescante do mundo que perdura tem de facto no Portugal que tinha visto e na literatura de viagens um capítulo muito mais importante do que podemos imaginar não um mérito testemunho ilustrativo de uma história grande história maior mas pelo contrário um equipamento micro histórico capaz de encher aquilo que é os intervalos da escuridão mostrando que a história é muito mais do que a descoberta de uma luz global que ilumina o caminho mas fundamentalmente o redescobrimento das penumbras que perduram neste mesmo caminho parabéns portanto à doutora Ana Paula Menina Velar pelo livro de maturidade que publicou que é um grande momento para a história espero que este livro venha a ter uma grande fortuna inspiradora pelo menos para novos historiadores e investigadores que permita levar a cabo um aprofundamento das pistas que as notas de Vodapé tem quer a bibliografia quer as notas de Vodapé eu ando aqui há muito tempo e na bibliografia da Ana Paula encontro-te livros artigos que nunca li e quando nos deparamos com estas lacunas creio que ficamos mais ricos também não 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 há é a prova provada que uma obra literária e historiográfica como esta é útil termina apenas com a palavra que Ana Paula prova que pode haver mais história para além do documento escrito do documento literário e até da própria iconografia que ela maneja muito bem é a perspectiva numa antropologia da história que o livro de que o livro é um muito bom testemunho muitos parabéns e muito obrigado aplausos Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. É difícil dizer-vos... Eu tenho um papel e, portanto, estou mais ou menos defendida a este nível. E porque realmente este é um momento muito feliz, mas eu vou-me socorrer do papel. Eu penso que é melhor, que é para não me perder, porque de certo me vou perder, porque estou realmente muito comovida, como devem perceber. E, antes de mais, não posso deixar de expressar um profundíssimo agradecimento, um agradecimento muito especial ao Presidente da Academia de Marinha, ao Almirante Francisco Vidal Abreu, e, na sua pessoa, há todos os que nesta Academia, mas não só nesta Academia, na Marinha, eu costumo dizer, não aqui, mas lá fora, muitas vezes, que fui adotada pela Instituição Marinha e sinto-me realmente adotada pela Instituição Marinha. E esta adoção permitiu-me, enquanto no meu trabalho de historiadora, onde eu vou revisitando exatamente o passado, reencontrar o presente e o passado. E, portanto, esta adoção, enquanto investigadora e historiadora, fez-me crescer. E este livro é, também, um espelho dessa revisitação, revisitação passado-presente. Agradeço muito a presença da reitora da minha universidade, da Universidade Aberta, a professora doutora Carla Padreldo Oliveira. E, na sua pessoa, eu já tive a oportunidade de, individualmente, poder falar aos meus colegas, aos meus colegas, colegas docentes, colegas não docentes, aos meus colegas. Portanto, e na sua pessoa, é agradecer exatamente o facto de ela estar aqui, de eles estarem aqui comigo, porque já são muitos anos, não digo quantos, que é para não ficar, portanto, com muita idade, mas partilhei, e vou partilhando, a fazeres, perspetivas, caminhos, e também muita vontade de continuar a trabalhar, que todos nós temos exatamente naquilo que é uma academia. Academia, neste caso, uma universidade e as universidades. Agradeço, e agora vão ser muitos agradecimentos, eu peço desculpa, mas vou repetir, mas tem que ser. Agradeço, igualmente, a presença da professora Manuela Mendonça, porque ela também foi minha professora, e, portanto, na figura dela, e de todos os seus académicos, com os quais também me cruzo, aqui e em outras instituições, me possibilitaram, me formaram, quando eu entrei, exatamente, para a universidade, e, portanto, essa formação é uma formação importante, que nós vamos sempre reconhecendo e vamos sempre revisitando. E os meus alunos, os meus ex-alunos, os investigadores, que não foram meus alunos, mas com os quais trabalho, colegas de outras instituições, muitos deles estão aqui, muitos deles trabalham, exatamente, nestes meus temas, são meus interlocutores diretos e interlocutores ativos e bastante combativos em alguns dos nossos diálogos que nós vamos estabelecendo e agradeço, exatamente, o facto de eles estarem aqui, mesmo pessoas de outras áreas, que não diretamente nas áreas que eu trabalho, de outras áreas, me têm ajudado, exatamente, a criar outro tipo de olhar e a construir esse mesmo olhar. E este livro, realmente, a estes colegas, a todos os amigos que me vieram, que me puderam estar aqui comigo, e que, quando não puderam, me o comunicaram, é muito salutário, exatamente, esse momento, porque esses meus amigos, também, me possibilitaram, muitas vezes, de áreas completamente diferentes, mas me possibilitaram outros olhares, outras interrogações e outros autores. E não fechar naquilo que é, muitas vezes, uma bibliografia mais ou menos ligada à nossa área, mais circunscrita, e que nós temos que dominar, e somos obrigados a dominar, mas me puderam, me alargaram também horizontes. A publicação só foi possível, devido ao apoio de duas instituições também, a Fundação Oriente, e ao patrocínio da Fundação Dom Lís I. E agradeço a eles, apesar de não conseguirem, alguns deles ficaram metidos num trânsito, portanto, e não conseguem, não conseguiram chegar, mas agradeço exatamente esse mesmo apoio. E não posso deixar-te referir todo o cuidado publicado, colocado, para ser mais precisa, pelas edições Colibri, pela mão do seu editor, do Dr. Fernando Monteferro, que já nos conhecemos há muitos anos, portanto, mas é recente o conhecimento, e que desde a primeira hora, quando eu lhe falei exatamente deste projeto, ele acalentou. À minha família, que está aqui comigo também, aos meus filhos, o Raul e o Mário, e ao meu marido, portanto, é um profundo agradecimento a eles, pois o diálogo com a minha família, com a família mais próxima, os diálogos acesos, muitas vezes, intensos, os conhecimentos que eles vão trazendo, muitas vezes, interrogando, e obrigando-nos a isso, eu sou um pouquinho assertiva, e um pouquinho interventiva, e essa intervenção, que eu acho que se calhar lhes passei, de alguma forma, ou não, portanto, ajudaram à escrita deste livro, e obrigaram-me a escrever este livro. Estes são momentos realmente muito especiais, e este livro tornou-se, sem que eu o tivesse pensado, sem que eu o tivesse programado, um livro muito, muito especial. Foi já, num longínquo ano, de 1997, que foi lançado um livro, que o Vítor referiu, Fernão Lopes de Castanheira, historiador dos portugueses na Índia, ou coronista do governo do Nuno da Cunha. Os meus títulos são sempre, assim, muito longos, com muitas interrogações, e com muitas metáforas, um pouco barrocas, confesso. Na altura, este livro foi lançado, na Fundação Oriente, e tenho aqui alguns dos amigos, que estiveram comigo, e ainda outro dia, estava a ver exatamente, a fotografia, da nossa saída, na porta da Fundação Oriente, nesse momento, desse lançamento. No entanto, a presidir a sua apresentação, e isso o Vítor não sabia, esteve o embaixador João de Deus Ramos. Figura muito próxima, e muito querida, há pouco o Almirante, falou exatamente da minha ligação, também, ao senhor embaixador. Estava exatamente o embaixador, João de Deus Ramos, a presidir, a essa mesa. E proferiram palavras, exatamente, nesse momento, quem é que foram, os intervenientes, a professora Maria do Rosário Tomo de Barata, e o professor Joaquim Veríssimo Serrão. Aliás, o professor Joaquim Veríssimo Serrão, era o professor, que acompanhou, grande parte, do meu percurso académico. Agora, realmente, anos passados, e revisitando estas veredas da modernidade, nesta escrita, escrevendo o mundo no Portugal de 500, lá está o título longo, estou com o meu colega e amigo, Vítor Serrão, que fez uma coisa que foi, a propósito do livro, falando do livro, lançou toda uma série de outras pistas, como ele às vezes faz, e obrigando-me quase a escrever um outro livro, a seguir. As suas palavras, tocaram-me profundamente, apesar de, em determinados momentos, eu fui Correia, mas eu estava ligada a Gaspar Correia, que é um autor, que eu muito, que muito me apaixona, para além do meu fantasma, que é exatamente, o meu fantasma, que é o Fernão Lopes de Castanheda. O entusiasmo que ele tem, que ele põe, aliás, eu sei que ele está a passar um momento bem complicado, e muito trabalhoso, e portanto, também este, o estar aqui também foi, portanto, um momento muito especial, dele ter vindo, exatamente, e pelo desafio, que obviamente, as suas palavras encerraram. A escrita de um livro, é sempre um projeto, que eu considero ser, uma contínua construção. Este livro, encerra um ciclo, e abre um outro. Ora, o ciclo, relativamente ao qual, este livro, é uma pedra de fecho, foi exatamente, iniciado, quando o professor, Veríssimo Serrão, me lançou o repto, de aprofundar o estudo, sobre a figura, de Fernão Lopes de Castanheda, e sobre a sua obra. A partir desse repto, a procura de respostas, sobre os textos, e os contextos, de quem foi escrevendo, uma história, tornou-se central, no meu percurso investigativo. Perguntas como, quais as razões, que moviam quem escreve, uma história, como se traduz, descreve, um tempo, que fontes, e que modelos de escrita, se visam, e se usaram. Estas perguntas, são realmente, começaram a fazer, razão de ser, em mim. Se é certo, que o século XVI, foi o ponto de partida, o problema, não se esgota aí. Até porque, como refiro, logo no início, deste livro, e tomando, Todorov, as ideias do passado, construídas, pelos historiadores, são ações, no presente, pois pensar, de um modo diferente, colocar, diferentes interrogações, permite-nos mudar, a nossa forma de agir. Permite-nos, a nós, considero-me historiadores, facultar, diferentes instrumentos, para uma leitura, mais precisa, de uma realidade passada. Isto é, transmitir, uma veracidade. Como, aliás, o próprio Dubois, muito defende, e muito diz. E é um outro autor, uma outra bíblia que eu tenho, para além das duas que foram apresentadas. Ora, foi esse exercício que fui fazendo, ao longo de alguns livros, e ensaios. Ora, comecei, como já referi, pelo aprofundar, e por isso é que eu queria-vos mostrar, exatamente, esta pedra de faixos. Comecei, exatamente, por aprofundar os olhares sobre um autor, Fernando Lopes Castanha e uma obra, portanto, a sua história, do descobrimento, não deixando, no entanto, de procurar ler um tempo, através da revisitação de vários tipos de narrativas, que no século XVI, descreviam, neste caso ainda, estava eu a trabalhar, a história de uma presença no espaço asiático. Escrevi uma obra, intitulada, Visões do Oriente, Formas de Sentir, no Portugal de 500, e nela, peregrinei por vários autores, alguns deles que eu fui aqui revisitando, e outros que, entretanto, fui descobrindo. Peregrinei por vários modelos de escrita, várias formas de ver e sentir outros espaços, e outros povos. Foi, aliás, um dos tópicos centrais de toda esta minha investigação. Seguida, concentrei-me numa das vertentes de um modelo de escrita, da presença portuguesa, à cronística da expansão, e foi, realmente, um core da minha investigação. E escrevi um outro livro ensaístico sobre as representações de um mundo novo no Portugal de 500. Visando, então, antes disso, tinha já escrito as figurações da alteridade na cronística da expansão, e depois, realmente, toquei as representações. Neste último, visei o modo como se foi transformando o olhar, o dos portugueses, que, no século XVI, atravessaram oceanos, se fixaram noutros continentes. Em vários ensaios e outros textos, fui consolidando um percurso epistemológico, e algumas destas bíblias que nós fomos falando aqui, ao longo desta conversa, neste fim de tarde, evidenciando nos vários escritos as correntes historiográficas que persigo. Ainda recentemente, ao debruçarmos sobre os caminhos percorridos por vários historiadores portugueses contemporâneos, é outro dos tópicos que eu estou agora a trabalhar, o último dos quais que trabalhei foi exatamente Oliveira Marques, não é de explicente a escolha, Oliveira Marques faz uma historiografia, revisita uma historiografia portuguesa, assim como Veríssimo Sall o tinha feito, mas, como eu estava a dizer, quando fiz exatamente, quando me debrucei sobre Oliveira Marques, escrevi em determinado momento, como é importante analisar na leitura de uma obra que, e nessa análise que se faz, se a referência do texto é o projeto de um mundo, e eu aqui inspiro-me a minha outra bíblia, Paul Ricard, ou se calhar a minha maior, então, não é o leitor que primeiro se projeta a si mesmo, é o autor. Ao leitor, todos nós, é dilatada a sua capacidade de autoprojeção, ao receber do próprio texto, um novo modo de ser. E é exatamente isto que eu descobri, pela mão de Ricard, mas descobri pelas fontes que fui analisando. Esta descentração do olhar deve estar presente em todo o trabalho do historiador. Daí os múltiplos diálogos. É-nos exigido um diálogo transdisciplinar, uma perspectiva globalizante. E agora vejo ali já o António a ficar um pouco inseguro na cadeira. E também a Ana Isabel, devo dizer. Contudo, e agora António e a Ana Isabel tranquilizam-vos, contudo, tal não pode significar que não se atribua à devida relevância à singularidade dos contextos epocais. É fundamental que se interpretem processos, e muitos de nós temos feito, temos aqui uma série deles que estão a fazer exatamente isso, compreendam contextos e integrem propósitos de uma escrita da história, desocultando os sujeitos históricos. Pois todo o trabalho historiográfico tem de ser pensado como uma atividade epocal. E agora Catroga? Desencadeada, como ele defende, a partir de horizontes de pré-compreensão, que são o solo, e eu gostei muito quando o Vítor falou de humus, porque o próprio Catroga usa muito exatamente essa expressão, que são o solo de onde emergem os problemas a historiografar. Ora, esta premissa é a que tem estado no cerne das minhas reflexões. Por outro lado, devo igualmente evidenciar que o olhar do sujeito que historiografa o tempo histórico é, ele próprio, marcado pela sua formação. Por isso é que considero tão importante declarar sempre quais são as minhas premissas analíticas. E às vezes até me torno um bocadinho chata nesse sentido, nesse meu reforçar dessas premissas. O meu olhar é o da historiadora. Não é de uma historiadora de história de arte. É o da historiadora. Ainda que procure, e acho que vou exercitando isso, sempre exercitar um olhar que vá para além de fronteiras temáticas, dialogando com outras áreas de estudo, como os de estudos artísticos e os próprios de estudos literários. Aliás, e alguns de vocês já me ouviram contar esta história muitas vezes, costumo sempre recordar, e os meus alunos, ex-alunos e investigadores já o ouviram de certeza absoluta, costumo sempre recordar o já longínquo ano de 2005, quando, ao apresentar-me a provas de agregação, o João esteve nelas também, e não só, outros tiveram, que estão aqui nesta sala, provas de agregação em história moderna, a minha lição tinha como título as primeiras imagens cientistas do outro com itálico, eu também gosto muito dos itálicos, e a modernidade aqui é um itálico. Aliás, o Fernando dizia, cuidado, porque quando se registra portanto a Biblioteca Nacional, o itálico não aparece. Mas, portanto, exatamente, o outro estava em itálico, continuou, em Narrativas da Expansão, era este o título, As Terras da Índia. A minha lição era esta. Uma das interrogações que de imediato me foi colocada foi o que entendia pelo outro. Em 2005, 2006, no âmbito dos estudos históricos, o conceito de alteridade e a análise sobre a sua aplicabilidade nesta área do saber não era canonicamente aceite como um exercício historiográfico, como um exercício de uma historiadora, naquele caso. As coisas mudaram muito, e ainda bem. Contudo, sempre tenho defendido que a desocultação do modo como se foi construindo um olhar sobre sucessivos encontros com as alteridades, e aqui também sempre os meus jogos de explorar e dos singulares, quem me ouviu já já sabe que eu faço isto, como se notaram as reações ou diferente e se integrou o mundo em mudança, onde se vivenciaram sempre novas qualidades, evocando Camões, é a chave de leitura de um tempo de mudança, o do século XVI, e do papel central que Portugal teve para essa transformação, para a construção de uma modernidade. Assim, para além das interrogações e reflexões sobre uma época, sobre uma escrita do mundo através dos discursos historiográficos produzidos no Portugal de 500, evidenciam-se vetores construtores de um saber, evidenciam-se as suas veredas, algumas das suas veredas, como foi a afirmação das línguas vernaculares, como também Ana Isabel se, portanto, defendeu e conhece. Refere este aspecto até porque hoje se assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Neste nosso século XVI, a escrita de uma história sobre a presença portuguesa dos seus agentes nos espaços extra-europeus é, para o tempo, cuidado, profusamente, daí este qualificativo que deve ser integrado num contexto, redigida em português. recorde-se que a impressão, e isto eu falo no meu livro, alargou os círculos e o ritmo de circulação das ideias, espelhando-se uma nova forma de encarar o texto. A palavra é decomposta, atendendo-se à ocorrência das letras, dos signos gráficos de pontuação, dos espaços em branco. É o corpo da palavra que suscita o interesse, é a construção do discurso que ganha importância. Por seu turno, as línguas vernaculares são estudadas e a sua normalização reflete a importância que ganham os Estados. Pois, assiste-se ao implementar pela Europa renascentista, no seio de cada Estado, ao uso de uma mesma língua que se pretende normalizada na comunicação e na administração. Além disso, com o alargamento dos circuitos transcontinentais e transoceânicos, a língua afirma-se como veículo de transmissão e tradução cultural, nomeadamente estudando-se diferentes línguas locais, florescendo a escrita dos dicionários. A tradução de textos para língua vulgar é, deste modo, um instrumento de difusão particularmente usado para as narrativas que transmitiram as novidades vivenciadas pelos europeus, pelos portugueses, nas suas viagens e marca os discursos produzidos e impressos tanto em Portugal como na Europa. Há pouco, o Vítor falava na questão exatamente de Fernão Lopes de Castanheda ter conhecido Nicolás Grouchy, portanto, em Coimbra e de o facto de Grouchy ter saído, portanto, na altura ter sido expulso e ter saído e ter induído exatamente para a França e o facto exatamente de ser este professor de Coimbra, ou melhor, este francês que era professor em Coimbra ter traduzido a história dos descobrimentos em francês, quando as duas línguas, o português e o francês estavam exatamente em fase de normalização. E outros casos há. Não vou aqui demandar a nenhuma falar, aliás, porque daqui a pouco ficam muito cansados de me ouvir. Não vou aqui repetir as estruturas que escolhi para o meu livro. Aliás, ela foi, de certa forma, aflorada pelo Vítor a propósito e a propósito dessa mesma estrutura ou o Vítor foi mostrando muitos outros caminhos. Mas é certo que esta reflexão percorreu veredas de um escrever o mundo num lugar, Portugal, e num tempo, o século XVI. A riqueza dos diferentes discursos sobre as escritas das histórias dos novos mundos e dos signos e formas narrativas que tanto temos trabalhado, nomeadamente na desocultação, por exemplo, Camarília. Portanto, ainda há pouco falámos exatamente nisso. Permitiram-me, a mim, neste caso, mapear as linhas evolutivas de uma historiografia, aquela que, desocultando signos e formas narrativas, é forjada a partir da ideia da história ser, então, entendida como um reservatório da memória coletiva, contrapondo ao esquecimento, silêncio, a referência, recordação. Esta historiografia segue diferentes modalidades discursivas, desde a historiografia reinícola, como há pouco foi falado, onde as crónicas regeis, portanto, subscrevem um programa de legitimação e oficiam uma sucessão dinástica, à historiografia sobre o império. E esta categorização é, para mim, muito operatória, porque eu vou encontrá-la já anteriormente, portanto, mais ou menos esboçada num 15, continua no 16, prossegue no 17 e continua no 18. E ainda me falta explorar, segundo 19, como é que as coisas passam. Há realmente essa categorização, é possível traçar esse caminho, é possível ver as diferenças, é possível ver a história dessa história. é certo que neste livro não deixei de considerar os contextos epocais de um Portugal no amanhecer da modernidade, tendo sempre como ponto de fuga, realmente, os modos como a sua história foi ao tempo narrada e desocultando algumas das suas particulares veredas, aquelas que eu gosto muito de descobrir, a dos olhares construídos sobre as novidades. No caso português, esses olhares peregrinam logo no século XVI, desde onde o sol nasce até às partes remotas do Ocidente, por diferentes terras e por diferentes oceanos. Importa sinalar que neste século XVI, aqui vou repetir o que o Sr. Almirante há pouco disse, claramente se seguia a distinção aristotélica entre literatura e história. O poeta representa o que poderia acontecer, o historiador o que aconteceu, distinguindo-se os dois conceitos, através do uso da ficcionalidade que o autor se propõe ou não subscrever. Mas num e no outro discurso, se ali há, eu acho que é isso uma das pedras de toque da minha investigação, se ali há representação visual à narrativa nestes mesmos textos. Portanto, não estão fora destes textos, são corpo de. e essa aliança e o modo como a mesma é constitutiva do discurso, é uma das veredas matriciais deste nosso século XVI. Esse é o elemento construtor de como se viu um tempo e se descreveu a sua história. Este pilar explicativo de um tempo histórico não tem sido, na minha opinião, organicamente incorporado nos vários discursos historiográficos sobre esta nossa modernidade. E neste livro tal dimensão é plenamente provada. E o Vítor se calhar concorda comigo. Sendo, aliás, um dos aspectos que pretendo continuar a investigar. Tinha que ser. Não só no âmbito do discurso historiográfico, mas também no âmbito dos discursos ficcionais. Já o tenho feito esse exercício, mas quero continuar a fazer. Que têm a história como tema. Caso dos poemas épicos. Veja-se um autor, teria que falar nele, Jerónimo Corte Real, teria que ser. E como ao longo das várias iluminuras e gravuras que possuímos, estamos a falar em poemas épicos, as embarcações, uma descoberta notável que eu tive exatamente, que consegui contabilizar e ver, as embarcações surgem centrais, portanto, nestes discursos épicos. Ou são centrais, ou são, então, o pano de fundo da ação. Tal acontece tanto no poema épico sobre a talha de Lepanto, quer no que poetiza os acontecimentos que ocorreram no segundo cerco de Deus. Enquanto no palco do Mediterrâneo e agora perdi-me, enquanto no palco do Mediterrâneo as galés surgem abundantemente nos versos do Corte Real, já no segundo cerco de Deus, na descrição do segundo cerco de Deus, na poetização do segundo cerco de Deus, o poeta referencia uma panóplia de embarcações como galés, galeotas, fustas, bateis, naus, caravelas, cotias, catus, galeões, galvetas. A navegação no Índico plasma-se assim na narração das peripécias em torno do cerco. Estamos a falar de um poema épico, numa ficcionalidade. Enquanto que no poema também ele é épico, também ele uma ficcionalidade sobre Lepanto, os cenários descritivos por excelência, aí, estamos a falar de uma batalha, batalha naval, são os embates entre as armadas. Por último, gostaria de assinalar que este livro é também um ponto de partida, pois a memória e a história de um tempo atravessam o nosso presente e descodificar essa presença é um dever do historiador. Filo quando sinalizei, e somente sinalizei, se calhar deveria ter desenvolvido mais, o modo como se foi construindo um orientalismo em Portugal, que ele tomo como um tempo longo, e várias discussões temos tido, e os meus colegas que trabalham estas questões sobre este tempo longo. Filo também, igualmente, quando analisei o lugar, ou melhor, o olhar de João Canis em fantasia lusitana. A vós, os meus leitores, espero que o sejam, ofereço estas veredas da modernidade escrevendo O Mundo no Portugal de 500. E Marília, tu roubaste um título. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Muitíssimo obrigado. Aplausos